a galera bom dia boa tarde boa noite estamos chegando aqui na 4w já entrou um balancinho hoje temos aí um metro mar tá reagindo boas ondas hoje em galera lembrando que eu tô gravando ao vivo aqui na praia da macumba de bate pronto sem edição aqui para o canal já vai esmagando o like se inscreve curte e compartilha que ajuda pra caramba e olha aí ó já tem a galera na água em parece que as esquerdas estão abrindo né lá na 5w a valinha tá lá a valinha tá lá ó já garantiu o surf valinha tá lá é isso galera se você já sabe que no decorrer do dia vai sair o vídeo completo com todas as informações com mais onda está aqui para o canal e olha aí ó não tá ruim não em a quase né e ela boa e aí e aí